Bom galera, hoje eu vou falar com vocês sobre materiais indestrutíveis, isso mesmo. Será que eles existem? Será que é tudo aquilo que a gente vê na televisão, no YouTube, nos canais? Bom, fica ligado, eu sou o Alancasso e você está no Ponta de Flecha. Bom galera, a gente costuma ver por aí equipamentos com alta resistência, alta durabilidade, mas uma coisa que a gente sempre esquece é que mesmo aqueles equipamentos com alta durabilidade, com alto índice de resistência, mesmo assim eles têm chance de estragar. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns desses equipamentos que eu sei, que eu conheço, que são conceituadíssimos por aí, mas infelizmente ao longo dos anos ou em curto tempo acabaram se estragando. O primeiro item deles que eu mostro para vocês é a minha mochila Deuter, tá? Já apareceu várias vezes no canal, como o meu EDC, já apareceu quando ela foi para reparação. Essa mochila está aí na casa dos seus quase 10 anos de utilização, tá? Ela já foi para reparação, só que mesmo indo para reparação, ela ainda continuou... A tela que colocaram não é muito boa, tá? E o fundo aqui, como eu mostrei da outra vez, fizeram um remendo e já está se rasgando novamente. Isso inviabiliza a mochila? Negativo. Isso mostra que a mochila é muito boa para durar 10 anos. Acho que foi a mochila que mais durou na minha mão. Mas não é só isso. Eu tenho aqui para mostrar para vocês também um material que por muitos é considerado indestrutivo, tá? Que é um cordão, um cordame de Kevlar. Eu consegui esse cordão de Kevlar desmontando uma asa de parapente. Eu estou deixando o vídeo aqui nos cards para vocês darem uma olhada. E, Alain, por que você está falando que ela é indestrutível? Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse cordão ficou muito tempo, não o cordão, mas o parapente ficou muito tempo inutilizado devido às intempéries. E está aqui o porquê que ela se torna... Dá para ver para vocês? Aqui está a capa, tá? A capa foi rompida e está exposto à alma do material. Ela foi rompida, gente, através da intempéries do tempo, sol, chuva, essas coisas, tá? Não foi alguém que tentou cortar e ela rompeu, não. Quando a gente estava desmontando aquele paraglider, ela estava desse jeito já sofrida as devidas intempéries. Então, prova que mesmo um material como um cordão de Kevlar, que é supostamente indestrutível, tem as suas falhas, pode ter suas falhas estruturais, tá vendo aqui, ó? Não sei se vai focar, mas ela pode sim ter seus problemas estruturais. Tá bom, galera? Então, nada é 100% confiável. Existem inúmeros casos por aí de pessoas com paracordes. Ah, eu comprei um paracorde americano, na hora que foi fazer o bow drill, estourou a capa, a alma do paracorde. Um cara que eu vejo que gosta muito de destruir as coisas, mentira, ele não gosta. O D'Ambrose. O D'Ambrose é o grupo Gato do Mato, ele tem canal também. O que eu sei, eu já vi ele comentando que ele já destruiu uma réplica de uma BK-2, pra quem sabe a BK-2 é um trator, tá? E já vi ele quebrando a machadinha da Gepardo, vi ele quebrando também dois Tomahawk M48. Não sei se eram M48s da Unite Cutler originais ou não, mas, em todo caso, ele destruiu dois cabos daquele machado. Trago pra vocês uma Mora Light My Fire, tá? A Mora são muito conhecidas, na verdade são consideradas as primeiras facas de bushcraft que a gente vê, principalmente no Brasil. São clássicas, tá? Tá aqui, tá toda suja. Mora, essa Mora aqui, ela é original, original mesmo, não é réplica. Eu já tive uma Camp da Gepardo, tá? E, vamos lá, o que acontece? A Mora, apesar que algumas pessoas falam assim, ela é full tang, porque ela é uma única peça de ferro de aço, tá? Ela não tem remendo na sua estrutura. Então, ela é full tang. Ela não é full tang como a gente vê, ou como a gente tá acostumado, que é aparecendo fora do cabo a espiga, né? Mas ela usa uma espiga que eles chamam de rabo de rato, que é uma espiga mais fininha aqui dentro. E o que acontece? E você vê por aí, 500 mil pessoas fazendo batone, fazendo o cão com uma Mora. No vídeo que eu vou deixar aqui, tá? Do teste da faca zombie, a gente tava, já tinha terminado os testes com a zombie, e a gente foi, continuou as instruções e fomos brincar com a Mora. E o que aconteceu? Naquele mesmo cepinho, naquele mesmo cepinho de madeira, que as pessoas falaram no teste da faca zombie, que a madeira não era tão firme, não era tão grossa, não servia como teste, Essa faca Mora também foi partir aqueles tronquinhos. E olha só o que aconteceu. Exatamente isso. Partiu a Mora, vamos dizer, no meio. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui ela tá trincada aqui, tá? Tá aqui um pedaço da Mora, na minha mão. Rompeu, quebrou, já foi. E é uma Mora, partindo pallet, tá? Pallet, não pegou prego, não pegou nada, tanto que se tivesse pegado o prego, a lâmina não estaria assim, vamos dizer, intacta, tá suja pra caramba. Mas tá aqui, uma Mora. Eu ouvi falar que se você entrasse em contato com a Mora, eles enviariam uma nova faca, você provasse e tal, que ela rompeu. Inclusive essa aqui já tá bem suja, faz tempo que eu não mexo com ela. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou entrar em contato com a Mora e vou gravar um vídeo dizendo como foi, o que aconteceu. Mas tá aqui. Era uma faca que já vi rachando muito mais do que lenha por aí. E infelizmente, na minha mão, ela quebrou. Sou um destruidor de facas? Não. Mas isso aqui é um processo industrial, tá galera? Às vezes pode vir uma com defeito, uma com uma granulação. Mas olha, olhando bem, nem problema com granulação aqui tem. Então assim, pode acontecer. Pode acontecer. É triste. Você paga uma grana numa Light My Fire, numa Mora. E acontece isso. Mas tá aí. Inviabiliza. Fala que as Moras não prestam. Não. Alan, você teria uma Mora? Pra quem me conhece, sabe muito bem que eu não gosto de Mora. Eu não gosto desse perfil de faca. Tá? Mas eu teria... Olha, se eu ganhasse de presente, eu usaria com todo bom grado. Tá ok? E pra terminar, vou mostrar pra vocês o meu trator. Quem conhece essa aqui? Essa aqui é a Cavaline Explorer. Tá? Essa faca aqui eu demorei um bom tempo pra conquistar ela, porque ela é bem cara. E uma coisa importante de se falar, tá bom gente? Gente, eu não sou o cara mais cuidadoso com equipamentos. Não sou. Tá? Não tenho paciência de ficar passando olhinho em faca. No máximo afiando e ainda meio lá meicar, porque eu não sou bom nisso. Então eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com essa Cavaline Explorer. Tá? E eu, de antemão, eu falo que o que aconteceu com ela foi um pouco de falta de cuidado. E tá aqui. Minha Cavaline Explorer tá toda consumida por ferrugem. Ela oxidou. Ela pegou aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela pegou... Vamos ver. Uma vez eu tava cortando um caibro. Pra fazer uma fogueira. De São João, pra ser exato. Na casa do meu amigo Fabrício. Fabrício. Aquele abraço, hein, cara. Tô contigo. Tô fechado. E... Tá aí. Pegou. Tá cheio de dente. Tá toda... Corroída. Eu pretendo, sinceramente, fazer um projeto de revitalização dessa faca. Quero ver se... Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Isso diz que a Cavaline Explorer é ruim. Você tá maluco, cara. Você falar que uma faca dessa aqui é ruim, você deve ter batido com ela na cabeça. Tá? Hoje, uma das coisas que deram muito problema pra eles foi esse recorte a laser aqui. Tá? Que isso aqui dava como muito ponto de ferrugem. E... Eles já corrigiram. Hoje é meio que autorrelevo. Já não é a laser. Tá ok? Ainda é uma puta de uma faca. Hoje, por acaso, eu tava cortando uns papel com ela em casa. E mesmo assim, com o fio todo destruído. Ela ainda tá cortando muito. Se você quer um review dela aqui em Portugal, fala comigo. Deixa no comentário que a gente vai... Vai ver o que a gente pode fazer. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado e visto que todo equipamento tem sim o seu ponto de ruptura. Seja por falta de cuidado deles. Seja por intempéries naturais. Um possível erro de fabricação. Ou... Um uso extensivo. Independente do motivo, todo material pode sim sofrer um desgaste e quebrar ou te deixar na mão na hora que você não tá desejando. Então, sempre tenha um backup à mão. Sempre tenha uma reserva. Porque na hora da sua emergência você não quer que esse tipo de coisa aqui aconteça. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não estou denegrindo nenhuma das marcas. Estou mostrando exatamente problemas que podem ocorrer com seus equipamentos. Como eu falei, seja por falta de cuidado ou por uso mesmo. Por favor, deixa seu like se você gostou desse vídeo. Eu particularmente gostei bastante. Eu queria ter feito esse vídeo já fazia um bom tempo, mas eu estava esperando um lugar bonito para fazer. Deixa seu like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para dar aquela fortalecida para a gente. A gente está chegando quase aos 300 inscritos. Pois é. Isso a gente não deve ter chegado já. Não sei quando esse vídeo vai sair. Mas de qualquer forma, se inscreva no canal, compartilhe e lembre-se, examine tudo e retenha aquilo que for bom. Eu sou o Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha.